Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, modo Herói X, vilarejo. Vou jogar de Barret Ultimate Dragon aqui, que eu peguei daquelas caixas de coisa lá que você ganha lá. São 9 rounds, tá no 7, então falta 3 rounds pra acabar. Vamos ver aqui. Não sei jogar esse modo aqui, então vamos ver o que eu posso fazer aqui. Não, a taxa aqui é virar já, foi. Ô louco, bicho. Sai, tiozão. Ai. Errou, errou. Nossa mano, estou muito ruim no QS. Essa Barret tira menos HP. Caralho. Pelo que parece sim, essa Barret tira menos HP. Caralho mano, estou muito ruim. Tem que querer que varasse ali. Olha o cara moscando lá. Por que não vai lá matar na faca, mano? Na faca o cara... Ah, o cara vai subir aqui, mano. Eita porra, quase que eu dropar. Olha lá o cara catando a faca, ó. Caralho. 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 O cara de caralho, vi na escada, mano. Que dótio, velho. Opa, uma granada que mata zumbi. Ah, o cara saiu dali, velho. Ah, o cara... Errou. Olé, velho. Caralho, mano. É muito foda jogar isso aqui. Eu não sei jogar isso aqui, não. Pior ainda que eu estou de pistola. Agora a gente perdeu isso aqui, gente. Não vai conseguir catar os caras lá em cima, não. Muita gente ali. Vamos ver se consigo chegar ali, pelo menos. Tudo mesmo, tudo mesmo. Vai, vai, vai. Puxa. O cara é esperto. Esperou eu piscar só para dar um tiro só, você viu? O cara ali é... Ézica do baile. Vixe, se eu não me engano, estou gravando a 30 frames esse vídeo aqui. Que merda, era para gravar 60. Que merda. Porque vamos juntar ali com a galera, mano. Eu quero chegar ali. Sai, sai, sai. Sai, capeta. Vai. Ah, mano. Olha o cara travando aí para a gente não subir. Ah, para, velho. Para com esse antijogo aí, velho. Ó, um daqui vai virar. Vai ser eu. Oi? É, não foi eu. Ih, eu vou sair daqui, rapaz. Ah! Ó, o cara parou na minha frente para me dar kill. Que coisa. Valeu pelos kill, volte sempre. Ah, mano, é foda você jogar com isso aqui de Barret, mano. Ó, o outro aqui também parou. Esse cara é esperto, rapaz. Vamos, cara, lá. Dá a volta nele. Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Catado, catado, catado. Ah, catado o cara já. Não adianta merda nenhuma, não. Cadê ele? Mostra para a gente no mapa onde o cara está. Ah, ele está lá em cima do bagulho, ó. O cara catou. Boa. É que essa Barret não dá para fazer muita coisa aqui, não, velho. Não é um tiro. É dois tiros para matar esses bichos, não? Estranho, cara. Ou é só o de dois mil de HP? Agora quem vai virar sou eu, rapaz. E aí, beleza? Quer? Para cá? Fazer uma troca aí? Ah. Para cá, então. Fudeu. Esse cara vai virar. Ai, filha da puta, teu colete mutante. Vem aqui, vem aqui. O cara estava de colete, mano. Oi. Ah, caralho. Estava de colete mutante, mano. Que cusagem. Quase, hein. Quase que eu me dou mal. Deu uma coceira aqui. Vambora, vambora. Tem mais? Ah, os caras subiu tudo lá em cima, lá. Tem um cara tirando daqui, ó. Corre, Berg. Você fodeu. Na moral, aquele cara que caiu ali se foda, é legal, mano. Eu fiquei 16 barra zero. Não sobrevivei nenhuma vez. Mas esse modo é da hora, mano. Eu acho que eu começo a trazer mais vídeos desse modo aqui. Eu achei da hora esse modo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo de Crossfire 2.0. Ou de qualquer outro jogo. É nóis. Valeu. Falou.